Oi gente boa, o Minas Gerais de hoje está exalando o aroma de café. A Emater lança o livro Delícias do Café, uma coletânea com mais de 240 receitas com grão. A gente também te leva para Três Pontas para ver as novidades da Expo Café 2018. Na Dica Técnica vamos falar sobre a produção de cafés especiais. E para fazer a dobradinha perfeita, a receita de pão de queijo com um toque especial feito na folha de bananeira. A Expo Café, o maior evento nacional de transferência de tecnologia da café e cultura, trouxe novidades importantes esse ano. A feira, realizada entre 16 e 18 de maio no Campo Experimental da Epamig em Três Pontas, apresentou os resultados do mapeamento do café, iniciado pelo governo de Minas em 2016. Com forte atuação da Emater, o trabalho usou imagens de satélite e validação das informações pelos extensionistas em campo. Agora, Minas Gerais possui dados precisos sobre o tamanho e a distribuição geográfica da produção de café. Dados que vão colaborar na elaboração de políticas públicas para o setor e ajudar e muitos cafeicultores na gestão das lavouras. Nesta edição, um dos destaques foi o mapeamento do Parque Cafeiro de Minas Gerais, iniciado em 2015 e concluído em 2018. Foi feito o levantamento da área plantada em 451 municípios mineiros produtores de café, usando imagens de satélite e validadas com o trabalho de campo dos técnicos da Emater. Hoje, as estimativas são muito subjetivas dos técnicos locais, dos técnicos da Conave, do próprio IBGE. Então, hoje nós temos a área exata de cada município que existe de café. O mapeamento obteve informações precisas sobre o tamanho e a distribuição geográfica da produção de café no Estado. A disponibilização desses dados será feita por meio do Geoportal do Café, que reunirá dados socioeconômicos e geoespaciais para subsidiar políticas públicas e investimentos de toda a cadeia produtiva do setor. Agora nós vamos agregar a essa informação, a essa plataforma do georreferenciamento, geoinformações. O tipo de café que é produzido, a produtividade nas regiões, a qualidade desse café associado ao nosso concurso de qualidade. Então, uma série, uma gama enorme de informações, tanto para o setor produtivo, os produtores, para o setor de comercialização e para nós, do governo, com a implementação das nossas políticas públicas. A ação do governo de Minas envolveu a Codemig, Secretaria de Agricultura, Emater, Epamig, Fundação João Pinheiro e parceria da Embrapa. O valor total do investimento foi de 6 milhões de reais, 2 milhões da Codemig e 2 de contrapartida da Emater e Epamig. Nós permanecemos produzindo mais da metade do café do planeta em termos nacionais e Minas Gerais produz um terço dessa contribuição. Nós conseguimos manter as instituições mineiras produzindo mais e melhores informações, tecnologias. Além do mapeamento do café, a Expo Café foi uma oportunidade para o público conhecer o Certifica Minas Café. Que já certificou 1.231 propriedades no estado e também o Certifica Minas Frutas pela primeira vez na feira. Também nós temos lançamento de novos materiais de cafés de qualidade. Nós temos também lá na sessão de hortaliças não convencionais, para mostrar para os nossos produtores. Então são várias novidades. Cerca de 15 mil pessoas participaram do evento. E ainda pensando na valorização da cafeicultura mineira, a Emater lançou no dia 15 de maio, no espaço Mineiraria, dentro do Mercado Central, aqui de Belo Horizonte, o livro Delícias do Café. É uma coletânea com mais de 240 receitas preparadas com grão. A iniciativa foi possível por meio de um convênio entre a Emater e o Ministério de Ciência e Tecnologia. O livro, que agrega também as ações do programa Mais Gastronomia, do governo de Minas, tem o objetivo de valorizar a gastronomia e as atividades dos agricultores mineiros que investem na cafeicultura. Cheiro, aroma, sabor e uma boa conversa. Aqui em Minas, café combina com tudo. Tanto que virou o livro pelas mãos da extensionista de bem-estar da Emater, Marina de Castro Barbosa. O livro Delícias do Café já está em sua quarta edição e foi lançado no dia 15 de maio, em Belo Horizonte, em um local mais do que sugestivo, o Mercado Central. São quase 300 receitas com café, coletadas no escritório da Emater, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, apresentadas em três festivais. A ideia foi a seguinte, nós fizemos o primeiro festival em 2004, depois fizemos o segundo e o terceiro. Então, desde o primeiro, a ideia foi, vamos juntar essas receitas num livro. Porque cada festival que a gente ia fazendo, nós íamos aumentando a coletânea. O primeiro, o segundo, o terceiro. Então, o quarto já é uma coletânea de todos os três festivais que nós fazíamos em Santa Rita, mas todas as cidades do sul de Minas participavam. O último, foram 56 cidades que participaram do sul de Minas. O lançamento reuniu, no mesmo espaço, produtores, representantes de diversos segmentos e apaixonados pelo café, que puderam provar diversas iguarias feitas com café. Além da gente produzir muito café, é importante a gente despertar nas pessoas o desejo, o paladar, o hábito de utilizar o café em outras receitas, em drinks, em bolos, em pães, em sobremesas, em comidas de mesa, comidas salgadas. Durante o lançamento, na Cozinha Escola Mineiraria, foram preparadas receitas do próprio livro. Os chefes Eduardo Avelar e Paulo Nogueira ensinaram a fazer costelinha de porco ao molho sabor café e farofa com pinhão, também com saboroso toque do café mineiro. Delícias do Café é um livro, mas represento o que a matermina sempre testemunhou. O café, principal produto de exportação do Estado, é também o campeão no paladar dos mineiros. A gente faz um breve intervalo agora, mas na volta tem dica técnica da série especial sobre a produção de cafés especiais. É num minutinho. Na nossa dica técnica de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre a produção de cafés especiais, em depoimentos de quem atua no setor e belíssimas imagens. Meu nome é Tarcísio Maria de Lacerda, a gente mora e trabalha aqui no sítio Santa Rita, município de Espera Feliz, Minas Gerais. A minha primeira lavoura que eu mesmo plantei foi em 1972. A gente viveu de café uma vida toda. De 78 a 81, nós passamos de café bebida Rio para um café bebida dura. Porque até então, todo o café desta região aqui do Caparaó era tido como café ruim. Nessa época, eu fui buscar qualidade de café em outras regiões do Estado, do Brasil, aprender como é que fazia um café melhor. E acabei tendo a surpresa de descobrir que a gente já produzia café bom. Só a gente não sabia que ele era bom e o comércio não nos remunerava pela qualidade. A libertação do produtor é entender o que ele tem na mão. Se você parar para analisar, é impossível alguém vender um produto que não sabe o que é. Só no café que tem isso. O Johnny, meu filho, tinha 15 anos de idade e ele veio morar na roça sozinho. E usou o seguinte termo. O pai, o senhor sempre me falou que o senhor está sendo um produtor melhor do que o meu avô. E eu vou ser um produtor melhor do que o senhor. E ele vinha com uma história que existia, um mundo novo de café, que era o café bebida fina, que era um outro padrão, que era micro lotes, que esse café ainda ia ser comercializado do produtor direto para a cafeteria ou para o consumidor. Eu, naquela época, achava que tudo era um sonho. Mas como o sonho era bonito, eu comecei a sonhar junto. E ele começou a fazer cursinho de uma coisa, de outra, de degustação, de classificação, de tratos culturais. E foi treinando. Até que a gente começou realmente a produzir cafés diferenciados. Só em 2012 é que a gente começou a comercializar um primeiro saquinho de café direto para a cafeteria. O segredo de quase tudo isso é gestão. E quem nos ajudou a organizar tudo isso, e a gente nem acreditava na época, é o Certifica Minas. O programa de certificação, o Certifica Minas Café, ele surge em 2006, 2007, com o intuito de dar condições aos agricultores familiares de trabalhar com a certificação. A gente faz uma assistência técnica em toda propriedade. Avalia a aptidão para a região, o que ela tem, o que ela não tem, qual estrutura que ela precisa para determinada atividade. Então, se ele vai trabalhar com café, já tem o cafezão implantado, vai precisar implantar, qual estrutura que precisa, qual tipo de café que ele quer produzir. A partir daí, você faz um planejamento com ele. E a partir desse planejamento, você começa a trabalhar e a criar novas metas, novas formas de trabalho e planejamento para a propriedade. O Certifica Minas foi o start. Eu acho que se a gente não tivesse descoberto o Certifica Minas lá atrás, talvez a gente estaria 3, 4 anos atrás ainda. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Sendo que mais da metade desse café vem da agricultura familiar. E a Emater, através de uma equipe de água indústria, que é uma equipe multidisciplinar, composto de vários profissionais, dá apoio a toda a cadeia produtiva da água indústria. Você embalou, você moeu, no caso do café, você fez qualquer tipo de classificação no café, aqui já é considerado uma água indústria. Aqui funciona a nossa via úmida. Onde o café entra lá em cima e vai passando por essas máquinas e chega separado aqui. Vem verde, maduro, passa, folha, cisco, pauzinho. E as máquinas vão separando de cima para baixo, passa na pré-limpeza, que tira as impurezas. O café sai da via úmida e vem para o terreiro normal, independente de ser debaixo do terreiro coberto ou não. Esse café fica aqui um ou dois dias para enxugar e vai direto para o secador. Nós secamos praticamente toda a nossa safra aqui. A gente trabalha com temperatura baixa. Ela é regulada em 40 graus, nunca passa de 40. E essa turbina pressiona o ar para essas caixas. Então é uma seca lenta, porém o mais próximo da natureza possível. Aqui é o lugar de pesquisa. É apenas um terreirinho suspenso. Onde a gente faz todas as pesquisas. A gente começa com um lote micro lote, mínimo de lote. Dois litros, três litros de café. Onde a gente faz todos os testes de processos. Qual o processo que vai dar a melhor qualidade na xícara? Não existe uma receita para nada no café. Tudo é criado, tudo é transformado. Tudo é quebra de paradigmas diários. Coisas que não se faziam há cinco anos atrás se fazem hoje. Fermentação, por exemplo. A satúria, onde ficam armazenados os cafés. Olha, salada, Espírito Santo, Pé da Menina. Quantidade de sacas. Cada lote é totalmente separado. Por exemplo, esse café é o CD, Peneira 16 acima. E já está aqui o cliente, para quem vai esse café. Três fatores que nos levam a fazer os cafés diferentes. Tem a ver com os talhões. Tem a ver com variedade do café. E tem a ver com o processo do pós-colheita. O que o cliente quer é saber se você tem controle, tem repetitividade. Se você vai conseguir produzir esse mesmo café durante vários anos. E com esse controle a gente consegue fazer isso. O produtor que não estiver fazendo curso, que não se aprimorar, ele vai cada vez ficando para trás. E aí, quando a gente fala de café especial, isso piora mais ainda. Porque não é o que ele vê no vizinho dele que vai fazer a diferença dentro da propriedade dele. Então, se ele não estudar e não procurar entender qual é a da propriedade dele para produzir o melhor café que ele pode ter dentro da propriedade dele, ele não vai ficar no mercado por muito tempo. E isso, a gente falando em sucessão, principalmente da agricultura familiar, é um grande problema. E um dos sonhos que a gente sempre teve é diversificar a cultura. E hoje nós conseguimos diversificar com o café. Eu fico com a área de produção. A minha função é trabalhar no meio da lavoura. O Johnny fica com a área de pós-colheita, qualidade, comércio de café fino. O Fred, que é meu genro, ele fica com a torra, a cafeteria e ajuda no comércio de café torrado. E a Miriam fica com a parte administrativa e a parte de turismo aqui no sítio. Então, aqui a gente tem roteiro para o turista, que é apaixonado por café, ou para baristas, ou para mestres de torras. Que a gente pega o cara aqui na cafeteria, leva para a produção, então explica toda a parte de plantio do café, de manejo da lavoura, até a colheita, até a parte de secagem, até a parte de torra e até tomar o café na xícara. Aqui é o nosso laboratório. O laboratório é um laboratório de análise sensorial, de análise física e é um laboratório de torra. Aqui que a gente faz todo o processo final do café. Lá no terreiro, o café está em coco, ele ainda está secando. Depois que o café seca, a gente vai beneficiar o café. A gente vai tirar essa casca do café, deixando só o grão. Só que esse grão, ele está cheio de pedacinhos de casca, grão quebrado. A gente manda re-beneficiar, que é separar por tamanho dos grãos. Depois que separou pela peneira, né, tipo os grãos 16 acima, a gente tem uma esteira que vai passando o café devagarzinho e a gente tem uns funcionários aqui do sítio que catam a dedo todos os defeitosinhos que porventura ainda passou pelo re-beneficiamento. Dessa esteira cai nesses saquinhos aqui, aí depois que vem pra cá. Daí eu tiro o café daqui e torro aqui, nessa máquina. Toda torra tem que estar igual a outra, né? Temperatura, a rotação do tambor, qual é a velocidade que o tambor está rodando. Se eu aumentei a rotação no meio da torra, se eu aumentei o fluxo de ar durante a torra, isso vai me gerando uma curva, um perfil de torra pra cada café. Eu vou replicando esse perfil. Tudo está relacionado ao pós-colheita. Porque até o café estar na planta, você não domina ele. Você não controla quando vai chover, quando não vai. O produtor só tem o controle do processo quando ele tira o fruto da planta e começa a processar ele. É um café, por mais tempo que ele demore pra ficar pronto, é 30, 40 dias. Então, durante todo ano, durante 12 meses, ele vai ter um mês com o café na mão. Então, esse cuidado é o crucial pra qualidade. Você tem que saber qual tipo de café seu cliente quer e qual cliente você tem pra seu café. Aonde que ele tá? Eu posso ter dois cafés, 88 pontos. Mas eu tenho um que vai agradar um público, que ele é frutado, que ele é mais intenso. E tem outro que ele é mais doce, mais doce de leite, que vai agradar outro público. Cada cliente tem um perfil sensorial. Então, se eu não consegui, se eu não soubesse provar o café, como que eu ia descobrir o perfil sensorial de cada cliente? Então, eu tenho vários cafés diferentes, tenho vários clientes com mercados diferentes. Não existe produtor de café especial se ele não for profissional. Ele tem que aprender que ele tem que conhecer de café. Não adianta ele produzir café se ele não sabe qual café que ele produz. Se deixa na mão de outro pra provar, pra determinar essa qualidade pra ele, quem me garante que esse outro trader, essa outra pessoa que tá provando, tá sendo 100% honesto com ele? Então, a melhor opção pra ele é se qualificar e ter a formação na área. A SCAR, Specialty Coffee Association, ela criou um formulário de análise física e de análise sensorial, pra ter uma calibragem entre provadores do mundo inteiro. São 10 atributos que a gente avalia, aroma e fragrância, sabor, finalização, acidez, corpo, doçura, uniformidade, xícara limpa, geral, balanço. Então, tudo isso compõe a nota final do café, que pode ir até 100 pontos. Cafés acima de 80 pontos já são considerados especiais. Eu sinto que eu não tenho 20 anos de idade, porque eu vejo que nós estamos dando os primeiros passos. O futuro aqui é brilhante. E às vezes as pessoas veem as máquinas que a gente faz, veem os cafés que a gente faz, tudo isso é consequência do êxito da sucessão familiar aqui do sítio. Pra acontecer a sucessão familiar tem que ter duas coisas, os filhos tem que querer e os pais tem que permitir. Mas se só tem êxito mesmo, se só tem a explosão, o boom, é quando os dois, além de quererem e permitirem, trabalharem juntos, que é o que acontece aqui. Não se vende hoje no café especial apenas uma estica de café, mas uma estica de café acompanhada de uma história de um produtor, às vezes que começou do nada, que era o nosso caso aqui, e que hoje estamos nos preparando pra atender esse mercado. Vamos fazer mais uma pausa breve, mas você fica aqui comigo, porque depois tem receita de pão de queijo preparado na folha de bananeira. A CIT Semana de Integração Tecnológica chega à sua 11ª edição com o tema Diversificação e Inovação para a Agropecuária Sustentável. A feira realizada pela Embrapa Milho e Sorgo, com apoio da MATER, acontece entre os dias 21 e 25 de maio, com ações concentradas especialmente na sede da Embrapa, em Sete Lagoas. A programação é extensa, com mais de 30 cursos com vários temas. Tem dias de campo, giros tecnológicos, palestras e seminários técnicos. E pra falar pra gente sobre a CIT, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do evento, o Fredson Chaves. Tudo bem, Fredson? Tudo bem, Aline. Então, o que esse tema traz pra gente? Qual a reflexão que ele traz esse ano? Então, a diversificação e as inovações para uma agropecuária sustentável, nós procuramos atender as demandas do público, principalmente o público aqui da região central de Minas Gerais, e também trazer inovações, soluções tecnológicas desenvolvidas pelas instituições de pesquisa, para contribuir com o desenvolvimento da agropecuária, principalmente nessa região central de Minas Gerais, mas também de todo o estado de Minas. Nós trazemos também sempre um seminário de inovação para a CIT, que ele acontece normalmente na sexta-feira. E esse ano, nós trazemos o seminário, a discussão das tecnologias da informação, das tecnologias digitais que contribuem para o agronegócio. Além desse seminário também, AgroLink, nós temos outros quatro seminários ao longo da semana, sendo que, na quinta-feira, a gente sempre traz o seminário de pecuária leiteira, que é uma parceria estreita e de longa duração com a Emater Minas, na quinta-feira. Na quarta-feira, nós trazemos o tema horticultura, diante da importância que tem os hortifruti aqui para a região central de Minas Gerais, e trazemos também a contribuição da SEASA Minas nesse seminário. Já na terça-feira, que é o segundo dia da CIT, nós trazemos a integração lavoura-pecuária-floresta, sendo que, nesta edição, nós vamos discutir, principalmente, o componente florestal no setor na integração lavoura-pecuária. E, na abertura da CIT, na segunda-feira, nós temos como apresentação inicial da CIT, o presidente da Emater Minas, com o tema da extensão do futuro. O que nós precisamos que a extensão do futuro possa contribuir também com a agricultura do futuro? Então, é com essa programação extensa que nós temos a Semana de Integração Tecnológica, nessa 11ª edição. Bom, é uma programação extensa, tem muitas informações, tem um site para quem quiser esses detalhes, né? Sim, a CIT, as inscrições estão abertas, a CIT inicia no dia 21, e o site da CIT é cit.cnpms.embrapa.br. Fredson, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Aline. E a gente fica agora com o SobDS do mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor, na região central de Minas ficou entre R$ 33,00 e R$ 40,00. Na região sul do estado, ficou entre R$ 35,00 e R$ 40,00. A saca da soja no noroeste de Minas foi negociada entre R$ 72,00 e R$ 75,00. Já no triângulo mineiro, ficou entre R$ 75,00 e R$ 0,50. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6, ficou entre R$ 435,00 e R$ 440,00. No sul do estado, entre R$ 415,00 e R$ 450,00. Na zona da mata, ficou entre R$ 415,00 e R$ 440,00. E no triângulo mineiro, ficou em R$ 470,00. A roupa do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada no triângulo mineiro em R$ 128,00. E no noroeste de Minas, ficou entre R$ 132,00 e R$ 136,00. E a receita de hoje é para fazer aquela dobradinha gostosa com café. O nosso tema principal do programa de hoje é pão de queijo, mas ele vem com um toquezinho especial, preparado na folha de bananeira. Então, anota aí. 1 quilo de pavir doce, 7 a 8 ovos, 250 ml de leite, 250 ml de água, 230 ml de óleo, 200 gramas de queijo curado, ralado, 1 colher de sopa de sal, folha de bananeira. Hoje nós vamos fazer o pão de queijo ralado na folha de bananeira. Aí eu vou pegar uma panela, vou virar o leite, a água, o óleo, o sal. Aí nós vamos deixar ferver. Enquanto os ingredientes ferver, eu vou virar o polvilho na bacia. Após a fervura, dar uma mexida para misturar o sal. Agora nós vamos escaldar o polvilho. Agora, depois de escaldado, mexer bastante até esfriar. Depois de frio, colocar os outros ingredientes. Agora, mexer com as mãos. Agora, a massa já está mais morna, eu posso virar os ovos, aos poucos. Finalizando, eu vou colocar o queijo curado e continuar amassando. A massa não pode ficar muito dura, nem muito mole. O ponto é este aqui. Agora nós vamos enrolar. Vamos colocar a massa na folha de bananeira. Vamos colocar no forno para assar durante uma hora. E pode também usar no forno convencional. Depois de meia hora, vamos tirar a folha de bananeira e terminar de escorar. Após uma hora, vamos tirar o biscoço. Agora está pronto. Vamos saborear com um cafezinho. O programa está acabando, mas para continuar em contato com a gente, rever esta edição e também as anteriores do programa, é só entrar no nosso site www.emater.mg.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. Na semana que vem a gente tem esse encontro marcado. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto